A minha água tava muito quente. Que banho gostoso. Oi amiguinhos, tudo bom com vocês? Acabei de sair do banho. E olha só a minha toalha. Tem anteninhas. Olha aqui. Muito legal, né? Eu adoro essa toalha. Eu não lavei meu cabelo, mas eu só coloquei esse capuz porque eu gosto muito de ficar com essas anteninhas. Fico parecendo uma abelha. Eu acabei de tomar banho e agora eu vou trocar de roupa pra poder ir pra creche. Quem aí vai pra creche? Deixa aqui nos comentários. E vocês gostam de ir pra creche, amiguinhos? É muito legal, não é? Tenho tanto amiguinho lá. E vocês? Deixa aqui nos comentários. E se você já tá gostando do vídeo, não se esqueça do like. Ô mamãe! Mamãe! Oi Carol! Eu já acabei de tomar banho. Já pode vir colocar a minha roupa. Tá, já tô indo, filha. Amiguinhos, a mamãe separou uma roupa tão bonita pra eu ir pra creche. Parece até que eu vou pra uma festa. Vocês tem que ver só. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Vem cá. Olha só esse vestido. Mamãe, mostra o vestido pros meus amiguinhos. É, eu ia mostrar na hora que eu fosse te arrumar, né? Mas você já quer mostrar, então vamos mostrar logo. Olha só que bonitinho. É um vestidinho amarelinho com a sainha rosa cheia de unicórnios. Muito fofo, né? Amiguinhos, eu tô numa onda de unicórnio, flamingo, tudo isso. As minhas roupinhas todas têm esse tema. Estão muito lindas, né? Olha esse vestido que a mamãe comprou pra mim. É muito fofo, eu adorei. Mamãe, agora já pode me arrumar. Isso mesmo, filha. Vamos logo. Vamos tirar essa toquinha que não tá nem dando pra ver seu roxinho direito. Tinha acabado de secar direito. Ainda bem que você não lava o cabelo. É, eu não lavei porque já tava limpo. Eu lavei ontem. Isso mesmo. Então agora vamos colocar seu vestidinho. Deixa eu tirar aqui a toalha. Levanta os bracinhos pra mamãe poder colocar o seu vestido. Nossa, esse vestido ficou tão lindo em você, filha. Eu adorei essa cor. Olha só que linda que ela ficou com esse vestido. Agora a mamãe vai colocar um sapatinho em você. Separei esse parzinho de croques amarelo, pra combinar com o vestidinho. Deixa eu colocar aqui. Agora o outro pezinho. Pronto. Agora só falta arrumar o cabelinho. Vamos arrumar aqui a franjinha, que tá toda bagunçada. Deixa eu pentear aqui seu rabinho, aqui de cavalo. Rabinho de cavalo não, né? Maria Chiquinha. Arrumar aqui. Vamos colocar uma pregadeirinha. Separei essa pregadeira aqui. Deixa eu colocar uma aqui. Olha só que linda. Agora vamos virar pra pentear o outro lado. Vamos colocar a outra pregadeira. Deixa eu ver aqui que ela tem umas pontinhas que ficam caídas. Prontinho. Deixa eu ver se ficou linda. Nossa, ficou parecendo uma boneca. Amiguinhos, olha só como que a Carol ficou linda com essa roupa. Ficou muito fofinha, né? Eu amei esse vestidinho nela. Ficou perfeita. Filha, agora eu preciso que você faça um favor pra mim. O que que é, mamãe? Pode falar que eu faço. Queria que você fosse lá na cozinha e pegasse dois pacotinhos de sopa. Um de vegetais e um de frutas. É pra eu levar pra creche, mamãe? É sim. O de vegetais pra você comer no almoço e o de fruta pra você comer no lanche. E não pode esquecer de pegar o prato e o taher, mamãe. A professora falou que a gente tem que levar. Tá, aproveita e pega também pra mim, por favor. Pego sim, pode deixar. Enquanto a Carol foi lá na cozinha buscar pra mim as sopinhas, eu vou mostrar pra vocês o que que tem dentro da mala dela, que ela vai levar pra creche. Vou mostrar tudo que eu coloquei aqui pra ela. Começando pelo pijama. Coloquei esse pijaminha aqui, porque eles têm a hora da soneca lá na creche. Então, elas trocam de roupa e vão dormir. Olha só, eu coloquei esse pijaminha muito fofo. Pra ela poder usar. Coloquei um outro vestidinho. Olha que lindo. Ela falou que tava na moda, né, usar flamingo, unicórnio, que ela tava adorando usar. Esse aqui é todo de flamingo, a sainha, e a parte de cima é verde. Olha que fofo esse vestido. Uma graça, né? Então, eu coloquei pra ela trocar quando ela chegar lá. Quando for vir embora também, né, porque uma roupa só não dá. Coloquei também esse lacinho de cabelo. Se ela quiser colocar um outro. Coloquei essa blusinha de flamingo. Ela tá amando usar coisas de flamingo. Olha só que fofinha. É uma blusinha de babadinhos. E tem essa calça aqui pra se ficar mais fresco, esfriar um pouquinho. Então, ela tem uma roupinha mais quentinha. Eu sempre gosto de colocar duas roupinhas, assim, pra elas levarem quando vão pra creche. Porque pode acontecer de sujar e não ter outra pra vestir. Tô colocando também um shampoo. Ela disse que lavou o cabelo ontem, mas nunca se sabe, né? Se ela vai ficar muito suada, então é bom lavar de novo. Aqui tem o sabonete dela, separadinho aqui na saboneteira, como a professora pede pra levar. Tem também o creme dental. Esse aqui é de morango. Então, ela gosta de levar esse. A escova de dentes. E aqui tem uma escovinha pro cabelo. Pra ela poder pentear o cabelo. E aqui eu coloquei a toalha. Pra ela tomar banho e poder se secar. Então, agora eu vou colocar tudo de volta aqui na mala. E eu ainda esqueci que tem um fio dental também. Então, eu vou colocar essas coisas todas aqui no cantinho. Deixa eu tirar o fio dental daqui. E vou colocar essa aboneteira. Eu acho que assim não vai caber muito bem, não. Então, vamos colocar tudo aqui. Vocês, amiguinhos, me contem aí. Vocês vão pra creche também? O que que vocês levam quando vocês vão? Vocês levam mala, assim, com um monte de coisa? Nossa, essas meninas aqui levam tanta coisa pra creche. Porque elas são muito bagunceiras. Então, eu gosto de botar bastante roupa. Porque eu sei que elas vão se sujar. E vai precisar de outra roupa. Então, eu nunca coloco uma só. Sempre gosto de colocar mais de uma. Vou colocar agora essa daqui. Só falta o vestidinho. Pronto. Agora, eu tenho que ver se ela conseguiu achar lá a sopinha e o pratinho que eu pedi. Carol, filha. Você conseguiu achar? Ai, mamãe. Eu consegui achar. Mas só que eu não consegui alcançar. Tá lá no alto. Tanto os pratos quanto a sopinha. Ai, filha. Deixa que a mamãe pegue, então. Tá bom. Mas muito obrigada, tá? Tá bom, mamãe. Só não consegui trazer. Não tem problema, não. Ainda bem que você não inventou de subir em algum lugar pra poder pegar e cair e se machucar. Não, isso não. Então, tá. Deixa que eu vou lá pegar. Ó, amiguinhos. Peguei aqui as sopinhas. A Carol não alcançou que tava em cima do armário. Eu nem lembrava que tava no alto. Então, ela não alcançou pegar. Peguei aqui a sopinha de vegetais pra ela. Comer no almoço, né? Essa que é mais salgadinha. E essa papinha doce de pera pra ela comer no lanche. Ela adora papinha. Então, por isso que eu coloco assim. Porque ela gosta, né? Toda criança gosta de comer papinha ou sopinha. Essas coisas muito molinhas. Mas ela gosta. Aí, separei também aqui um pratinho. Um pratinho fundo pra poder comer a sopa, né? E uma colherzinha. A professora pede pra cada uma levar seu talher, seu prato pra não misturar. Então, agora vamos fechar a mala. Chegar pra lá. Prontinho. Carol, sua mala já tá pronta. Vamos? Mamãe, eu posso levar esse fone pra eu ouvir música? Ih, mas a professora não vai reclamar não, filha? Não vai não. Eu prometo que eu só vou usar na hora do intervalo. Ah, então tá bom. Olha, não vai arrumar problema lá na creche, hein? Não vou não, mamãe. Pode deixar. Eu já posso ir ouvindo agora? Pode sim. Deixa a mamãe colocar em você. Pera aí. Baixa o bracinho. Deixa eu botar aqui. Pronto. Já tá programada com as músicas que você gosta? Carol? Ô, Carol? Oi, mamãe. É que eu tô de fone. Não tava ouvindo você falar. É, tô vendo. Cuidado com esse fone pra não desviar a atenção lá na hora da aula na creche, hein? Tá, pode deixar, mamãe. Tá com as músicas que você gosta aí? Tá sim. Eu já programei tudinho. Então tá, filha. Vamos pra creche, então? Vamos sim. Você pega a mala, por favor? Claro, filha. Pega o sim. Deixa eu puxar aqui a alça. Tô levando lá pra baixo. Vou ficar te esperando. Tá, mamãe. Já tô descendo. Amiguinhos, na creche que vocês vão, pode levar fone de ouvido ou celular ou qualquer outra coisa assim, iPod, pra ouvir música? Ah, na minha professora deixa levar, mas só não pode usar na hora da aula. Então, amiguinhos, se você gostou do vídeo, deixa bastante like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com seus amigos. Agora deixa eu ir pra creche que eu estou louca pra ver os meus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!